O diretor do Colégio da Polícia Militar na unidade ali de Petrópolis na zona sul de Manaus foi denunciado por um professor de língua portuguesa, é isso mesmo, os motivos seriam agressão e ameaça. Quem conta pra gente o que aconteceu é a Débora Martins, bota ela na tela dos 6 horas pra mim. Anderson Pimenta Rodrigues, professor de língua portuguesa no Colégio Militar da Polícia Militar 1, registrou no 3º Distrito Integrado de Polícia um boletim de ocorrência alegando ter sido agredido e ameaçado pelo Tenente Coronel César Andrade. Anderson acabou de passar pelo exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal e está aqui ao meu lado pra contar como é que foi esse episódio. Tentou me colocar dentro do carro dele, queria me conduzir pra o Distrito Sul, né, pra nosso Distrito de Professores e eu disse que não, que eu só iria na presença do meu advogado, com o meu advogado. E aí ele se irritou bastante, quando eu baixei a cabeça pra mexer no meu telefone, ele me golpeou, me deu um tapa que meus óculos voaram, né, pra longe. Dois alunos viram a situação toda, tinha um pessoal descarregando merenda escolar, também viu o que aconteceu. Os policiais seguraram o coronel porque ele estava descontrolado e eles me levaram pra dentro da guarita. Lá dentro da guarita o coronel tirou a arma dele e colocou na minha cara. Que situação, hein? Tá aí a Débora estreando com a gente aqui no Seis Horas Notícias. Olha, gente, a Secretaria de Estado de Educação e o Comando da Polícia Militar informaram em nota que estão aí apurando esse ocorrido, né, um ocorrido grave pra tomar as devidas providências, respeitando o direito ao contraditório e também a ampla defesa de ambos os servidores, né. Afinal, os dois lados têm que ser ouvidos e realmente isso tem que ser muito bem apurado, porque se ocorreu isso que o professor falou, tem que haver punições. Agora a gente vai com ocorrências policiais, é isso, produção? A Bárbara Mitoso já tá ao vivo comigo na sua primeira participação de hoje, nessa quarta-feira. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana, bom dia pra você que está assistindo o Seis Horas Notícias dessa quarta-feira. Olha só, Mariana, eu começo o nosso resumo de polícia na zona leste da capital, onde o Deus Daniel Ferreira, de 34 anos, foi encontrado morto no Beco da Paz, na comunidade Valparaíso, na zona leste da capital, no bairro Jorge Teixeira. Ele foi encontrado acorrentado e com várias perfurações pelo corpo, viu, Mariana? Segundo a família da vítima, ele tinha envolvimento, ele na verdade era usuário de drogas e ele deixou aí três filhos e uma mulher grávida do quarto filho do casal. A polícia civil investiga o caso pra saber a real motivação e também as pessoas que cometeram esse crime. E agora, Mariana, você lembra do caso que a gente falou ontem, dos dois corpos que foram encontrados em um terreno na rua Jackson Damasceno, no bairro João Paulo II? Eles já foram identificados, eles eram irmãos gêmeos, inclusive, era o Juan e o Rian. E a polícia informou que os dois eram sobrinhos do narcotraficante José Roberto Fernandes, de 46 anos, conhecido aí como José Roberto da Compensa, que é líder, inclusive, de uma facção criminosa. E a polícia trabalha com a hipótese de que esse crime tenha ocorrido, a motivação desse crime tenha sido porque esses dois irmãos tenham traído um membro dessa facção criminosa e, por isso, eles teriam morrido, teriam sido mortos, viu, Mariana? Mas a polícia continua investigando esse caso pra saber, de fato, a real motivação e também as pessoas que cometeram esse crime. E, Mariana, olha, ontem foi preso o segundo suspeito de envolvimento no latrocínio, né, no roubo seguido de morte do empresário Ian Victor, que aconteceu em julho deste ano, lá no bairro Dom Pedro, viu, Mariana? Esse rapaz que foi preso, inclusive, foi quem efetuou os disparos que atingiram e acabaram matando o empresário e também ferindo o cunhado dele, um jovem de 22 anos. É o que você acompanha agora. Eduardo da Costa, de 24 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é o segundo suspeito de roubar e matar o empresário Ian Victor Fonseca Rios, no dia 29 de julho, no bairro Dom Pedro. Quem efetou o disparo foi o Eduardo, foram cinco disparos. Segundo a polícia, Eduardo já responde por cinco inquéritos policiais e cerca de dez boletins de ocorrência. Durante o período em que esteve foragido, ele ainda cometeu mais três assaltos pela cidade. Além disso, ele comandava uma boca de fumo na zona sul de Manaus. Ele é uma pessoa de alta periculosidade, vem praticando roubos há muitos anos, roubos e furtos. Eduardo vai responder por latrocínio e tentativa de latrocínio. Sobre este tipo de crime, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço mostrando que de janeiro a junho deste ano, o número de latrocínios caiu 36,3% em comparação ao mesmo período de 2018. No total, foram 21 casos deste gênero. Olha só, Mariana, durante a apresentação de Eduardo, nós conversamos ainda com ele, ouvimos a versão dele e ele disse que só atirou porque o Vitor, o empresário, acabou reagindo ao assalto. Então, fica até uma alerta para que, se um dia, né, Deus o livre, acontecer isso conosco, que a gente não possa reagir, né, para tentar resguardar aí a nossa vida. Volto com você, Mariana. Bárbara, e depois eu volto contigo para mais informações. Não justifica ele ter atirado porque a vítima reagiu, mas é claro que fica a orientação. É o que a gente fala sempre aqui em todos os nossos telejornais, aqui na TV em Tempo, é a orientação da polícia. Não reaja, a sua vida vale mais do que qualquer objeto, do que qualquer joia, do que um celular, do que qualquer quantia em dinheiro. Se um bandido desse, um meliante, um criminoso desse aí vier, porventura, Deus o livre, como a Bárbara falou, te assaltar, entrega todos os bens, resguarda a sua vida, né, porque nada paga a vida da gente e agora esse indivíduo aí vai pagar pelo que fez, pela morte de uma pessoa inocente. Olha a família indignada, isso foi lá no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, no mês passado. A família indignada, é claro, uma pessoa está dentro de casa e morrer de uma forma dessa, inocentemente, aí é para acabar, né? Tomara que esse indivíduo realmente possa pagar aí pelo que ele fez. É claro que não vai devolver a vida do empresário, mas que se faça justiça nesse momento. E olha que absurdo, gente. Um homem ameaçou e ainda agrediu a ex-companheira dentro de um veículo e para escapar desse ataque, ela desesperada pulou do carro em movimento, pediu ajuda ali a quem passava pela rua. Mas ele foi preso. Vamos ver. Francisco Tiago de Souza foi preso por ameaça e violência contra a ex-esposa, que pediu para não ser identificada. Neste último domingo, ele buscou a vítima para encontrar o filho, que, segundo ele, estaria na casa da avó paterna. No caminho, ela percebeu que tudo era mentira. Tiago estava com uma faca. Mudou a rota e a levou para um ramal no Tarumã, onde aconteceram as ameaças e as agressões. Desesperada, a jovem de 19 anos pulou do carro. Foi. Foi quando ele reduziu a velocidade para eu passar no quebra-mola e eu peguei, aproveitei e pulei do carro. Depois que se jogou do carro, Tiago ainda tentou passar por cima dela. Isso, ele ainda veio com o carro para cima, só que um outro carro que estava bem atrás parou e foi quando ele foi embora. Tiago se apresentou na delegacia especializada em crimes contra a mulher, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele vai ser encaminhado à penitenciária. Agora eu vou de Manaus para as notícias no interior do estado. Roda a vinheta. Além desse caso aí que a gente mostrou, desse indivíduo que agrediu a mulher dentro do veículo, agora eu vou para o interior, como eu disse, porque tem mais violência, mais casos de violência contra a mulher. Teve feminicídio, teve estupro, um absurdo, né? Bota a Cheia Ervena Nascimento na tela para mim que ela traz as informações ao vivo. Bom dia, Cheia Ervena. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanhou as 6 horas notícias. Eu trago agora as informações do interior do estado. Porque em Capiranga, um agricultor de 39 anos foi preso, suspeito disso para a ex-encheada de 13 anos. Os abusos aconteceram ainda no ano de 2018, quando ele morava com a mãe da criança no município de Manacapuru. Ele está na delegacia de Capiranga, que também funciona como comunidade prisional, onde aguarda os procedimentos cabíveis. Já em Maués, um homem foi preso, suspeito de matar a própria esposa a golpes de remo. Isso mesmo, com golpes de remo. E o que acontece? Ele pegou a esposa, colocou em uma canoa, foi até a escadaria do município, levou ela para o hospital. Chegando na unidade de saúde, ele disse aos médicos que ela tinha caído da canoa e batido com a cabeça. Só que os médicos, não acreditando na história, chamaram a polícia. E a polícia chegou ao local e constatou que ela tinha sido assassinada com um golpe de remo. Ele foi preso e está na delegacia do município, onde aguarda os procedimentos cabíveis. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Chevena, pelas suas informações ao vivo nessa quarta-feira. Bateu com o Remo? Dá uma remada na cabeça dele para ver se é bom também, né? Aí é bom. Quando a gente faz com os outros, é uma situação. Quando a coisa acontece com a gente, é uma situação bem diferente. Olha, gente, muitos casos de violência contra a mulher. Ainda bem que a gente tem noticiado a prisão desses infratores, não só aqui na capital, mas também no interior do Amazonas, desses homens covardes, que não conseguem aí resolver a coisa no diálogo, muitas vezes por ciúme, não conseguem largar a mulher e seguir a vida, e aí acabam cometendo esse tipo de violência. Tem que pagar na cadeia. Agora eu vou pedir as fotos dos meus telespectadores, né? Muita gente mandando foto com a gente. Aí... Ah, não, tem uma notinha ainda para a gente ler. Não, a gente vai para o interior ainda. Aguarda um minutinho aí, que a gente vai já chamar a foto. Porque lá em Novo Airão, o júri popular condenou os irmãos Aldinei. Olha esse caso, gente. E Aldinei de Nazaré Brandão, há 30 anos de prisão. Olha o que aconteceu. Foi isso, foi pelo homicídio da Lady Diana Dutra de Holanda. Ela foi assassinada a golpes de faca durante uma festa. Sabe qual foi a motivação? Foi um crime passional aí. A Lady simplesmente flagrou aí a Aldinei, que a matou, e o marido dela, o marido da Lady, o Edivan Holanda, durante uma festa de confraternização. Em uma relação aí que considerou suspeita, tentou avisar o marido da rival, né? Que a matou. Infelizmente, ela foi impedida da pior forma possível. Ela e a irmã também foram impedidas aí da pior forma possível, né? Ela matou aí a Lady. Ela e o irmão mataram aí a Lady, porque com medo aí que a Lady falasse para o marido dela que ela estava traindo. Já pensou? Tem que pagar na cadeia os dois também. Mais um caso aí de morte de mulher por crime passional que tem que ser feito justiça. Já foram aí presos e a gente espera que não saiam tão cedo aí dessa penitenciária. São 6 horas e 30 minutos. Agora sim, eu vou falar com os meus telespectadores, mostrar quem é que está comigo aqui na capital, nos municípios do interior do estado. Bota pra mim aí, Manu. Quem que está comigo nessa quarta-feira, hein? O Raimundo e a Bia, lá da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um beijo para o casal. Obrigada pela companhia. A Ivanete, a Jéssica e o Maicon, lá do São José, na Zona Leste. Dinho, da Cidade Nova. Um abraço, meu querido. A Vander Luce, lá do Jorge Teixeira, nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus. A Letícia e a Esther estão lá no Iranduba, viu? No interior, região metropolitana aqui da cidade. Um abraço. O João Vitor, do Nova Cidade, tomando café, que vai vir fazer inveja, né, João Vitor? Então, um beijo para você. E a Tiziane, do Petrópolis, também. Que linda, se preparando para ir para a escola. Muito bem informada. Cíntia da Betânia, na Zona Sul. Que sorriso lindo, Cíntia. Um beijo para você. Obrigada pela companhia. E o Anderson, com a Agatha, lá no Iranduba. Olha, o pessoal do Iranduba está em peso, hein, gente? Que bacana. Tem mais fotos aí para a gente mostrar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês e vocês mandam para a gente. Está aí o WhatsApp na tela para você me mandar a sua foto. Gostei do pessoal do Iranduba. Hoje está em peso com a gente. Cadê o Vorada, hein, baixinho? 993276649. É o nosso WhatsApp. Está aí na tela para você mandar aí as suas fotos. Eu vou com imagens ao vivo da Avenida Celmário Pinto. Onde é que fica essa avenida, hein? Perto, próximo ali, é a Djalma Batista. Está aí o trânsito. Próximo ao Sírio-Libanês. Não é Djalma Batista, não. É Constantinonere ali. Próximo a Constantinonere. Entre a Darcy Vargas e a Constantinonere naquele túnel ali. De pegar do Dom Pedro para Darcy Vargas. O trânsito é bem complicado lá, viu, gente? Eu morei ali. É bem complicado. Vamos sair de casa, se redindo. Seis horas e trinta e dois minutos. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.